Olá, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou em São Paulo de evento que reconhece as empresas brasileiras com melhor desempenho financeiro do país. Após o evento, o ministro conversou com jornalistas e reforçou a importância do ajuste fiscal e da aprovação das reformas para que o Brasil continue a crescer. O fator mais importante é a continuação de um lado do ajuste fiscal e da aprovação das reformas, foi já aprovada a reforma trabalhista. Nós temos aí agora uma votação importante, relevante, que é a reforma da Previdência. É importante nós avançarmos nessa área e toda a série de reformas que nós chamamos de reformas microeconômicas. A questão de redução do custo do crédito, já foi aprovada a duplicata eletrônica, que eu acho que vai ser tão importante para as empresas pequenas e médias, quanto foi o crédito consignado para as pessoas físicas. Quer dizer, um centro nacional de registros de duplicatas ou recebíveis, em geral, que permita, portanto, as empresas que tenham esses recebíveis poder descontar o crédito com maior garantia e, portanto, é um custo menor. Em resumo, isto é um exemplo, aquela que inclusive já foi aprovada e sancionada. Mas é uma lista enorme que eu, inclusive, apresentei hoje. É muito importante que se continue com isso para que a economia continue com índice de confiança elevada e, em consequência, as companhias investindo, as companhias contratando, o desemprego já está caindo, isso também ajuda. A inflação baixa ajuda, é importante, aumenta o poder de compra dos consumidores e dá maior condição também de investimento pelas empresas. Mas, em resumo, essas condições é que estão em alamento e que o importante é que se mantenha essa trajetória. Agora, a gente tem uma revisão da projeção do PIB. O senhor acredita que o mercado vai acompanhar aí essas mudanças? E o que o senhor prevê se o PIB realmente crescer dessa maneira otimista com relação a juros? Olha, as previsões, de fato, de mercado têm sido revisadas para cima. Existem muitos analistas que estão revisando essa previsão de crescimento, não só de 17% como para 18%. Nós, na Fazenda, estamos ainda com a previsão anterior, mas estamos no processo de observação, análises, cálculos, etc., para saber se é, de fato, justificável uma revisão para cima dessas projeções. Como eu tenho dito, as projeções atual de crescimento têm um viés de alta. Isso é uma tendência de revisão para cima. O senhor falou em 4% para 2018? Não. Eu disse ali outra coisa. Eu estava me referindo a crescimento potencial para as próximas décadas. A posição de crescimento para 18% ao redor de 2%, já existem economistas que já chegam a mais de 3% para 2018. Agora, o que eu disse é o seguinte, aprovada a reforma da Previdência, com o teto de gastos, com toda a agenda de reformas microeconômicas aprovadas até o final do ano que vem, nós teremos, pelas próximas décadas, a possibilidade de estar crescendo aí em uma faixa de 3,5% em média, crescimento potencial. Mas, de novo, isso não é para o próximo ano, para os anos seguintes, e podendo chegar até a números superiores aí. A crise política vem sufocando aí o debate das reformas, né? O senhor ainda é realmente otimista com relação à aprovação, principalmente da reforma da Previdência? E se os nomes que vêm surgindo com as delações o preocupam também? Bom, duas questões. Em primeiro lugar, o projeto de lei de recuperação judicial. Nós estamos com o projeto pronto. Estamos encaminhando para ser analisado, etc., pelos órgãos técnicos do governo, e também pela visão legislativa, e para que isso possa ser encaminhado para o Congresso o mais rápido possível. Não tem dado, semana que vem... Esperamos que até a semana que vem esteja no Congresso. Em relação a esta questão política e o impacto disso na economia, eu mostrei aqui uma medida, que é o que se chama de condições financeiras, e que mede juros longos, cinco anos, bolsa, câmbio, risco país, toda uma série de condições financeiras que são indicadores importantes para a atividade econômica futura. Eles normalmente antecipam a atividade econômica futura. E eu mostrei isso nos últimos anos e nos últimos meses. Então, fica claro que as condições financeiras têm melhorado, isto é, a confiança e a expectativa dos agentes econômicos têm melhorado. Consistentemente, houve uma pequena piora no meio de maio, voltou depois ao normal e continuou melhorando. Então, a economia, a nossa expectativa é que ela vai manter a sua trajetória de recuperação, etc. As causas dessa trajetória, como eu mencionei, são, em primeiro lugar, a inflação, inflação baixa, isso tem menores condições, mais condições de consumo, mais poder de compra para os trabalhadores, mais condições de investimento das empresas, juros baixando, o que também dá menores condições. Mas isso é uma condição que já está estabelecida para o final desse ano e o ano que vem. Então, isso já é um cenário extremamente favorável. E a questão das reformas, eu tenho tido um diálogo bastante produtivo com não só membros do Executivo, como do Legislativo, líderes do Legislativo, etc. E a minha expectativa é de que, sim, será aprovada, como foi aprovada a reforma trabalhista ainda no final do primeiro semestre desse ano.